Vou fazer uma pergunta aqui, o que é que você está achando desse grande treinamento pesado que o Aragonei está realizando no país de posição? Vamos dizer que vai uma lesão bastante, está quase curada a lesão dele, o que você quer dizer do nosso amigo Aragonei? Rapaz, o Aragonei está bem fisicamente, graças a Deus vamos estar se curando, tem um treinador bom, né, que é o Vavá, né, mas o homem parece que não quer correr não. O treinador dele não aceitou, porque a lesão dele é coisa séria, vocês veem aí nos vídeos, o homem cacetinho de verdade, uma contusão que tirou ele de várias corridas, agora estão preparando ele para a corrida de 5 quilômetros, que o vice-prefeito do Tururu veio convidar ele para participar, ele vai entregar a premiação, sabia? Os outros campeões ele vai entregar, representando o Itaco Poca lá no Tururu. Não, o Aragonei é show. E o maluco maciano também, né, que o outro está se preparando também. Foco, homem. E quando é que tu vai para o pai de exposição dar uma treinadinha? Qualquer dia eu vou lá dar umas carreirinhas lá mais dele. Show, papai. Boa tarde a todos.